Fim de contribuição no INSS, vou explicar essa situação que está sendo discutida pelo governo nesse momento, tem até projeto de lei, fica comigo até o final, mas não esqueça de compartilhar para poder ajudar outras pessoas, para que todos entendam as informações que eu venho trazer aqui, lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista, na luta pelos direitos e o canal Drone Diário está presente aqui há anos, ajudando milhões de pessoas, temos vídeos com milhões de visualizações, pessoas que conquistaram seus direitos, então faça parte de você também, não é inscrito, não é inscrito, já aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, você que já é inscrito, gratidão a todos que participam, deixe os seus comentários com suas dúvidas, sugestões, deixa aquele like, aquele joinha da confiança, lembrando, seu comentário pode chegar até as nossas autoridades também, se for uma dúvida, eu posso voltar em outras oportunidades, oportunidades sempre para ajudar vocês, eu espero estar ajudando de coração, sigam aqui nesse trabalho, que não é fácil, todos os dias, e eu espero de coração estar ajudando, qualquer coisa que vocês não entenderem, já deixe aqui nos comentários, então vamos lá, criado em 2003, esse ano aí, completando 20 anos, que foi instituída a taxação dos inativos, os aposentados e pensionistas, e agressos de funcionalismo público, que não tem sossego, em deixar de pagar a contribuição previdenciária, mesmo já tendo feito aí, no mínimo, 30 anos mulher, 35 anos homens, imagine só, a reforma da Previdência de 2019, a situação piorou com a mudança de alíquota, que pode chegar até 22% ao mês, a troca de governo, deu esperança sobre o fim da contribuição previdenciária, incidente sobre aposentadorias de servidores públicos e seus pensionistas, se aprovada a medida, pode beneficiar os aposentados do INSS, que também são tarifados na hipótese de estarem trabalhando, Então temos duas situações aqui hoje, pessoas do INSS que aposentam e continuam pagando, e funcionalismo público, que mesmo depois de aposentados, tem descontos de INSS de Previdência em seus proventos, em suas aposentadorias ou pensões. O governo federal criou enquete disponível na página Brasil Participativo, vou repetir, o governo federal criou um questionário, uma enquete que está disponível na página Brasil Participativo, responsável por unir propostas de políticas públicas, que poderão fazer parte do plano plurianual, além de criar diretrizes e programas de governo para os próximos anos, para participar basta você acessar o site e deixar o seu voto, vou repetir, Brasil Participativo, vou entrar lá se você tiver curiosidade, a proposta em votação no Brasil Participativo trata da contribuição previdenciária em decorrência da emenda da Constituição 103 de 2019, que você conhece como reforma da Previdência que houve durante o governo Bolsonaro, que instituiu pagamentos, contribuições alíquotas superiores, muito superiores ao que se faz dentro do INSS, o Regime Geral de Previdência Social, para que servidores públicos possam ter direito à aposentadoria integral, mantendo-se obrigatório mesmo após a aposentadoria. Então imagina só, servidor público federal aposentou, mesmo depois de aposentado, continua pagando contribuições para o INSS com alíquotas que podem ser até de 22%. Mesmo pagando alíquotas menores, aposentados do INSS também gastam com contribuição previdenciária desde que estejam trabalhando. Então vamos ver, outra situação é quando você aposenta e continua trabalhando, tem que continuar pagando. Então vamos lá. É importante esclarecer aqui que também está em andamento no Congresso Nacional, está em tramitação, a proposta de amenda da Constituição de número 555-2006 do ex-deputado federal Carlos Mota do PSB de Minas Gerais para buscar acabar, extinguir a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos dos servidores públicos aposentados, ou seja, os dinativos. Então, como eu disse, além dos inativos que pagam contribuição, temos a questão de quem é aposentado do INSS e continua trabalhando e tem obrigação de pagar o INSS. Então, tanto os servidores inativos como aposentados do INSS, em ambos os casos, a medida causa muita polêmica, sobretudo se for analisar o destino dessa arrecadação, feita porque já é aposentado, que normalmente não é o aposentado aí, no caso, que vai ter esse dinheiro de volta. Então, tantos servidores inativos como aposentados do INSS, ambos os casos, a medida causa muita polêmica, sobretudo se for analisar o destino dessa arrecadação, que normalmente não é o aposentado que contribui, que paga. A principal justificativa dessa taxação dos inativos é melhorar o caixa previdenciário do governo, ou seja, o dinheiro disponível do INSS, em prol do regime e da solidariedade alheia, ou seja, aquele que aposentou e continua trabalhando, ele paga e não vai ter retorno, é para manter o INSS. E aquele que é servidor público, que aposentou e não trabalha mais, também paga, mas paga para manter o regime, não vai ter nenhum retorno dessa situação. Então, cada um real recolhido pós a aposentadoria, normalmente, não há contrapartida ou vantagem revertida para o aposentado que continua contribuindo, pagando o INSS. ele tem essa despesa mensal e é para o resto da vida, exatamente, é vitalícia para ser investido no benefício de outra pessoa. Para quem é aposentado e continua trabalhando, paga enquanto estiver trabalhando. Agora, para quem é servidor público, essa cobrança é para o resto da vida. E, como eu disse para vocês, o investimento do benefício é para outra pessoa, não volta para o aposentado, para o pensionista. Além desse aspecto, o grande problema da taxação de inativos é o ônus gerado dentro de uma realidade que o salário costuma encolher ao passo dos anos. O primeiro baque ou decréscimo salarial se dá no primeiro ano do aposentado. Existem casos que a renda cai um terço do valor inicial. Outro baque, outro susto que o aposentado, o pensionista leva, não é tão ligeiro. Infelizmente, o aposentado costuma, a cada ano que se passa, ver sua renda perder o poder de compra. Nós estamos falando do fenômeno aqui que nós temos no Brasil da perda salarial que é ocorrido por reajustes de acordo com a própria inflação. Ou seja, vou dar um exemplo claro, simples, mas da maneira mais fácil possível. Quando a inflação aumenta, o poder de compra cai, então para não perder o poder de compra, eles aumentam o percentual da inflação, o salário mínimo. Só que, vamos imaginar o seguinte, esse mesmo aumento é repassado para quem ganha mais do que o salário mínimo, só que não em cima de todos os salários mínimos que a pessoa ganha. Então, dessa forma, quem ganha mais sempre vai ter menos aumento, mais ou menos isso. Diante desse cenário, é revoltante ou aposentado, depois de ter pago por toda a sua vida de trabalho, toda a sua vida profissional, ainda ter que financiar o sistema. Então, além de ter um aumento menor, quem ganha mais do que um salário mínimo, ainda paga para manter a previdência. Não faz sentido, principalmente, se considerar que o propósito dele recolher por décadas era para preparar a fonte de custeio e o laço financeiro do próprio benefício e não dos outros. Então, caso essa iniciativa amadureça, representará um alívio muito grande para os aposentados e pensionistas que já são maltratados pela política salarial em todo o país. Mais uma vez, eu repito, o salário mínimo sobe e quem ganha mais com salário não sobe na mesma proporção. Dessa forma, existe uma perda perdesta que não existe revisão, muitas pessoas têm isso. Ah, eu ganhava três, cinco, sete salários, tem pessoas que ganhavam lá no passado, hoje eu recebo um salário. Tem revisão para isso? Não existe, porque a lei já diz que essa perda é natural. Uma perda principalmente para que a pessoa que seja jovem não seja incentivada a buscar a aposentadoria muito cedo, mas que acaba prejudicando a todos, prejudicando as pessoas aposentadas, aposentadas. Essa é uma realidade. Então, está em discussão, o governo está discutindo o fim da contribuição previdenciária na aposentadoria, seja para quem é do INSS, aposentou e continua trabalhando, seja para quem é funcionário público, aposenta e mesmo sem trabalhar tem descontos que são pelo resto da sua vida. Nós vamos acompanhar essa discussão e torcer para que essa ideia amadureça e se torne uma realidade, pois seria um alívio para as contas dos aposentados e pensionistas, o dinheiro já é pouco e ainda tem descontos da Previdência. vou pedir para você o que você acha desse assunto, você acha correto pagar mesmo depois de aposentado, eu conto com a sua participação e também peço para vocês já participarem dessa proposta de votação do Brasil Participativo, que trata da contribuição previdenciária decorrente da emenda 103 da reforma da Previdência que institui alíquotas superiores ao regime de Previdência para servidores públicos para que possam ter direito à aposentadoria integral, mantendo obrigatório mesmo após a aposentadoria. Então, deixo aqui para vocês nos comentários para que você entre também lá e faça a sua parte. Procure aí Brasil Participativo. Vou deixar aqui na descrição para vocês essa questão, essa discussão que está tendo para vocês procurarem o site e também participarem dessa enquete se vocês não concordam com o pagamento da Previdência após a aposentadoria. Participe! Sua participação vai ser importante quanto mais pessoas participarem da votação do Brasil Participativo as autoridades vão ver que é importante essa situação que tem uma finalidade e talvez aí nós tenhamos melhores notícias no futuro. Para isso você deve participar. Mais uma vez eu repito aqui as redes sociais hoje diferentemente do que as pessoas pensam são muitas das vezes utilizadas na conquista de direitos. Então a sua participação é importante. Está aqui o exemplo o Brasil Participativo é um site do governo onde você pode votar nas questões que são pertinentes. Eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo vai ficar aqui para vocês para vocês estarem entrando no site e participarem das enquetes essa enquete falando aqui. Você acha justo o aposentado pensionista continuar pagando o benefício mesmo após a aposentadoria? Pagando o INSS e a Previdência? Então se você não concorda já participa aqui deixa a sua opinião desde já eu agradeço a cada um de vocês que participam dos nossos vídeos que Deus abençoe quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido das pessoas aqui nos comentários o incentivo para eu continuar trazendo notícias e informações todos os dias espero estar ajudando de coração e se já ajudei não esqueça de compartilhar para poder ajudar também outras pessoas para que elas fiquem por dentro do que está acontecendo para que elas possam correr atrás dos seus direitos o canal Drone Diário já ajudou milhões de brasileiros nesses anos todos graças a vocês esse trabalho continua então conto com a sua participação com a sua presença não é inscrito já se inscreva mas não esqueça de compartilhar o vídeo para que as pessoas também participem um forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí